Fala aí galera, beleza? Eu sou o Cacabarro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal E hoje daremos continuidade a essa série linda, maravilhosa Que já entrou no seu lar, no meu lar, no nosso lar É a série onde eu falo mal do solo de todo mundo É mentira, eu não falo mal Eu dou uns pitaco aí no solo da galera Pego aí pra analisar e falar o que eu acho Se tá bom, se tá ruim, que precisa melhorar Enfim, recomendar materiais pra estudo dentro dos meus cursos Enfim, vocês tão gostando, então eu tô continuando E eu gosto bastante também de gravar esse tipo de conteúdo Então, tamo aí, né? Vamos seguir Se você quer aparecer aqui no vídeo É só deixar aí o seu vídeo nos comentários Ou mandar pra mim pelo Instagram Por favor, siga as normas que estão aparecendo aí pra você agora na tela Beleza? Pra você se atentar Não quero vídeo muito longo, tudo bem? E também solo autoral Sem tocar por cima de música dos outros Pega um improvizinho aí bonito E manda, que é sem erro Tá bom? E antes que eu esqueça, né? Deixa o like aí Se inscreva no canal Tudo aquilo que você já sabe Acompanha os brothers aí também Que eu vou colocar aqui no vídeo E tem link pra Academia do Superguitarrista Na descrição Tá bom? E nesses vídeos aqui eu sempre coloco Link também pro WhatsApp Então se você quiser avaliar o seu nível E quiser que eu recomende aí um material pra você evoluir É só entrar em contato pelo link do WhatsApp que tá aqui na descrição Aí eu mesmo vou falar com você lá Tá bom? É o WhatsApp da minha equipe Mas eles vão direcionar pra mim Você manda um vídeo lá de você tocando Eu vou fazer avaliação Eu vou falar Mano, ó, você tá assim, assim, assim Eu acho que agora o caminho é esse Então pega esse material aqui E estuda que você vai evoluir Beleza? Eu já mando o link Tudo certinho lá Então vamos pra Academia do Superguitarrista Que você vai evoluir junto comigo Tá? E aliás, aqui na descrição também tem link pra Academia do Superguitarrista E, mano, simbora aí Beleza? Então vamos aí aos reacts de hoje Né? Será que tem gente boa? Será que a galera é ruim? Será que é tudo maluco? Vamos ver então Vem comigo Bora lá então Vamos começar aqui Nosso primeiro react com o querido Bruno Bassotto Deixa eu me inscrever no canal Deixa eu deixar o like aqui Tajima TG520 Jam Guitar Brothers Parece que é o nome do... Do... Do vídeo que a gente reagiu semana passada Será que é a mesma jam? Vamos ver Pera aí, pera aí Ó, já vou dar um pause aqui Voltar nos 20 segundos depois Porque, meu Parabéns, tá? Fez um uso modal sensacional A dobra ficou animal Até agora Maravilhoso Gostei bastante Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas a única coisa que eu faria diferente seria, assim, por ser um backing track mais metalzão, né? Eu iria colocar mais coisa técnica, né? Tipo, aproveitar uns arpejos, algumas coisas assim. Então, de repente, se você quiser aí dar uma incrementada nesse vocabulário técnico, né? Pra aplicar mais coisas assim, o meu curso de técnica tá aí, disponível no mercado, hein? Pra te ajudar. Mas, mano, parabéns, cara. Que solo bonito. Pô, super bem encaixado. Mano, vamos ver de novo, hein? Pô, eu gostei. Vamos ver de novo. Tá, pra eu não dar nota 10, fechar no 8, eu vou só criticar o seu começo. Que os seus tepens, pra mim, saíram meio fora de tempo, tá ligado? Mas a ideia ficou muito boa, mas não assim. Só que saiu do tempo. Então, bom, beleza. Achei alguma coisa aí pra falar mal. Só você não falar que eu falo mal de todo mundo, menos de você. Então, tem alguma coisa aí. Achei alguma coisa aí. É, realmente, agora assistindo pela segunda vez, eu percebi as deficiências técnicas ali. Tá bom, mas, cara, a melodia tá muito legal. Parte de criatividade, assim, de construção ficou muito bacana, tá? E, bom, vamos estudar. Vamos pegar umas técnicas aí, mano. Né? E, mas parabéns, parabéns de novo. Bruno, pô, legal demais seu solo. Vamos pro próximo. Próximo, Dan Alves. SGT Guitar Contest. Ó, eu fui jurado nesse aqui, hein? Vamos ver. Ah, e essa backing track foi eu que criei, inclusive. Vamos lá, vamos lá. Deu pra ver que é mais um, que melodia animal também. Muito bonito. Só o comecinho saiu um pouquinho fora do tempo. Esse comecinho só que ficou um pouquinho fora do tempo. Mas a melodia tá linda. Já deu pra perceber que tá, que vai continuar assim. E aí Amém. Ah, bonito demais, bonito demais, parabéns Dan, que solo melódico, cara, os temas tão incríveis, hoje tá brava a galera, hein mano, hoje tá, ó, vocês tão mandando ver. Cara, ficou legal, pô, não tem nem o que acrescentar, a proposta desse back-end tracker era isso aí mesmo, você colocou o nível técnico assim na dosagem certa, eu só achei o timbre, cara, um pouco fechado, sabe, não sei exatamente o que você tá usando de equipamento aí, mas eu achei que o timbre no geral saiu um pouquinho fechado, tá, mas mano, que legal, cara, eu acho que eu também, se fosse pra acrescentar, se fosse, tá, tá muito bom assim, Não precisa mexer em nada, mas se eu fosse te aconselhar a adaptar com alguma coisa, seria justamente a parte técnica também, né, pra colocar um pouquinho mais, de repente, misturar com as melodias ali, ah, e uma coisa que eu, putz, cara, que eu senti muita dó, a hora que você deu um bend ali, assim, viu, Você colocou esse, esse tapping, né, eu, 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 eu encicaria ele mais meio, tipo, sabe, alguma coisa assim, sabe, alguma paradinha assim, acho que fica legal, também é, Ainda parece que ficou um pouquinho desafinado, sabe? Aí. Já fica legal pra caramba, né? Com esse meio tom a mais aqui, né? Pra aproveitar a melodia de restenido, mi e voltando. Enfim, mas tá show demais. Parabéns aí. E também, né? Só pra não falar que eu não falei mal de você, que eu falei mal de todo mundo, mesmo você. Então, fica aí os pitaquinhos. Mas, mano, tá de parabéns, de verdade. Vamos pro último agora. Improviso. Nossa, meu Deus, como que pronuncia isso aqui? É brasileiro? A Ender Furax. Ender Furax. Será que é francês? Bom, vamos se inscrever aqui. Deixar o like. E vamos já sentir. Vou voltar no começo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vocês viram que a galera de hoje está caprichando nas melodias, né, meu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 uma coisa assim né umas paradinhas assim mais mais técnica né, pra dar aquela incrementada mas no geral tá muito bom também vocês tão mandando ver tô preocupado não brincadeira, parabéns todo mundo aí os três de hoje, mandaram super bem continuem mandando os vídeos aí tá que eu já falei pra vocês e sempre repito muito legal gravar esses vídeos ver como a galera tá tocando dar aula é uma coisa que eu amo então eu gosto muito de estar em contato com o jeito que as pessoas tocam pra avaliar pra ver, isso aqui pra mim é um exercício bom pra caramba, entendeu então é uma parada que eu gosto de fazer, então pô legal demais, beleza? Então é isso aí galera a gente se vê aí nos próximos vídeos tamo junto e é nóis valeu a nele a que a